Entre os anos de 2007 e 2009, o programa Escolhas chega a 81.695 crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis. Também durante este período foi alargado o seu raio de ação e passou a estar presente em 71 conselhos do território nacional. E é nesta época que nasce em Espinho, no bairro Ponte da Anta, o projeto Multivivências. Desde a sua implementação, já abrangeu cerca de 274 destinatários, maioritariamente oriundos da comunidade cigana. A nossa missão é muito mais do que os objetivos que nos propomos alcançar. Criamos um clima empático muito grande com toda a comunidade que nos envolve e só assim é que nós conseguimos fazer algum tipo de intervenção. Na terceira geração fazíamos a intervenção dentro da casa de cada um. Neste momento são eles que nos procuram e que pedem a ajuda quando necessário. O progresso escolar da população que não tem hábitos regulares académicos continua a ser um dos grandes objetivos. Quando nós chegamos cá, muito dificilmente as meninas progrediam além do quarto ano e já apresentavam um nível de adolescentismo relativamente elevado dentro do primeiro ciclo. O facto que tem vindo a melhorar e neste momento já temos jovens que completaram um ano no ano através do ensino normal e do ensino recorrente. Temos também um rapaz que neste momento frequenta o 11º ano, que para nós é uma mais-valia. A população de jovens adultos é uma das prioridades do Multivivências. Muitos começaram aqui enquanto crianças. Agora pretende-se que sejam empreendedores, já que alguns começam a ter família para sustentar. Eles casam muitíssimo cedo, com 18 anos têm o primeiro filho. Logo, eles começam a ter a partir daí outros objetivos de vida. O nosso projeto é um pouco atípico dos restantes. Nós trabalhamos no núcleo familiar. Nós estamos a trabalhar com os pais e posteriormente passamos a trabalhar com os filhos. Trabalhamos ao nível da empregabilidade, ao nível do empreendedorismo, da capacitação dos jovens. E trabalhamos ao nível também das competências parentais. Como em todos os projetos escolhas, as atividades são muitas. E é durante estes momentos lúdicos que crianças e jovens desenvolvem competências e muitas vezes descobrem onde mais tarde vão trabalhar. As principais atividades aqui do projeto é dança. Temos uma atividade denominada oficina de reparação e manutenção de computadores. Cria competências de alguma forma aos nossos jovens para que eles, ao nível do hardware e de software de computadores, estejam ativos e consigam fazer um bom trabalho. Isto inicialmente começou com uma ideia deles, por uma necessidade de arranjar os computadores lá em casa e acabou por ser, de alguma forma, mais um trabalho. Um trabalho, uma oportunidade de trabalho que eles agora têm dentro da própria comunidade deles. A figura do dinamizador comunitário foi criada em 2010. Jovem que, pertencendo à comunidade, se destaca pelo seu nível de liderança. Foi escolhida, faço a expressão, a dedo. Nós já tínhamos a noção que a Tânia tinha realmente competências que para nós teriam uma mais-valia dentro da equipa. O que eu posso acrescentar na vida destes jovens são exemplos. Nós temos... Eu tenho uma equipa fantástica que são elas que fazem muitas das sessões e muitas das intervenções em campo. O Universo Escolhas é muito diversificado ao nível de oportunidades. Eu acho que é uma porta, não é uma porta, é um portão enorme de oportunidades que oferecem aos jovens e à comunidade em geral. Propõem muito os bilhetes de futuro e acho que o Universo Escolhas merece o termo Universo por causa disso mesmo, porque eu acho que ela é uma coisa tão grande, ela é uma coisa tão abrangente e tão benéfica para a comunidade. O Programa Escolhas, para mim, é um conjunto de oportunidades. É onde um desenvolve as minhas competências. Eu cresci com ele. Eu aqui gosto de fazer tudo. Gosto de jogar futebol. Gosto de fazer os trabalhos de casa e gosto de jogar à bola. Aqui, apenas a estudar. É isto o projeto Escolhas Multivivências. Promove ações de empreendedorismo e empregabilidade. Trabalha as competências parentais dos jovens casais, entre outras valências. Tudo isto no caminho de uma cidadania mais ativa e participativa.